Marilene, primeira dama de Laranja da Terra. Isso aí. O que está acontecendo aqui hoje na praça? Hoje nós estamos aqui com o projeto do Osterbond. Ah, Osterbond. Isso, Osterbond. Nós estamos com o projeto trabalhando com a terceira idade, resgatando a cultura pomerana. Que antigamente a gente sabe que existia essa cultura, essa tradição dos ovos de páscoa, que eram ovos de galinha mesmo, pintados. Então a gente está resgatando essa cultura. Então nós estávamos com o projeto durante o mês de março. Todos os idosos, eles produziram na oficina, decoraram, pintaram os ovos. Eles mesmos. Exatamente, que pintaram os ovos. E hoje a gente está aí com a culminância do projeto. Colocamos ali. E mais tarde, daqui a pouco, nós teremos a apresentação do pessoal da terceira idade. Você passou lá no Criciúma hoje, né? Isso. E já chegou a gente aqui. Sim, nós passamos lá em Criciúma. O senhor estava na beira da... E o senhor puxa o sino. É isso, não. Alguém já me falou lá. Nós estamos conversando aqui sobre o Osterbomb aqui. O senhor ajudou a pintar também? É? Ah, isso aí. Ajudou a pintar? Isso. E o encontro de idosos na terceira idade, ele é só num lugar ou tem no interior? Não, nós temos dez grupos. Acontece nas localidades. Ah, acontece? Cada localidade, isso, tem em sua reunião, né? Muito legal. Ah, e depois junta em algum momento, junta aqui. Isso. Que nem hoje, juntou todos os grupos aqui e vão fazer as apresentações. Ah, vai ter apresentação também? Isso, vai ter apresentação aí. Então nós vamos mostrar um pouquinho mais. O nome do senhor é como? Só para registrar? Henrique Krofke. Krofke. Ah, Henrique Krofke. Isso. Então tá bom. Obrigado. Nada. Sucesso aí. Tem noventa anos agora. Noventa? Tá doido. Já passou do noventa. Noventa anos. E o senhor ainda trabalha lá pro Chancino? Ainda? Coloca a treca? Uhum. É mesmo? Ainda trabalha? Ah, isso aí. Aquilo lá é uma arte, né? Tem que aprender certinho, porque não é de qualquer jeito, né? Não. Olha só. Qual igreja, né? Criciúma ou onde você puxa? Criciúma. Ah, lá em Criciúma? Ah, legal. Eu tenho quinze anos lá pro Chancino. Quinze anos pro Chancino? Que legal. Tá bom. Obrigado. Eu fiquei forte, né? Né? Igual nosso irmão, né? Desde pequenininha. Verdade. Né? Noventa anos assim, forte ainda, né? É. Você aqui sempre anda no rádio de sábado, domingo? Não, sábado, né? Eu tô no... Aqui na cidade eu tô no rádio terça e quinta, de manhã cedo, sete horas. Não é sábado, mas não? Sábado eu acho que é agora, mas não. Ah, mas o dia desse... Feio vazio, tá... Nossa, você ouve sua voz. Ele ficou louco. É, então... Ah, que bom. Então tá bom. Estamos aqui fazendo mais um pacotinho. Hoje é dia de envios por correio. Vários envios pra fazer. Peço a você também com a comer porcelanas a imagem que fica. Tchau, tchau. 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 Isso, já estão aparecendo aqui já Isso mesmo Quantos ovos, você sabe falar Quantos ovos tem aí? 2.600 2.600 E é um trabalho conjunto Dos grupos De transferidade E as crianças também Ah, as crianças também, de escolas Ah, tá Eu vou filmar de pertinho Tudo feito na mãozinha É tudo casca de ovo Que alguém doou? Ou como é que arrumaram as cascas? Ah, foram pedindo Para o pessoal só fazer o furinho, né? É, até sem idade Ah, que legal Quase 3.000 ovos Ficou muito bonito Deixa eu fazer uma foto com vocês aí Pera aí O segundo lugar É, tem que fazer uma foto com os Eu já vou sair Que jeito você quer que eu saia? Olha aqui Estamos em Laranja da Terra Aqui na praça E aqui eles estão fazendo Nessa época de Páscoa Uma tradição Mostrando em forma de árvore Árvore de Páscoa É a tradição De pintar ovos que existem No meio dos palmeiranos Vou mostrar um pouquinho mais nos vídeos Laranja da Terra Aquele abraço A continuidade é tudo aqui que vocês já fizeram durante anos e anos Então todas as vezes que eu tenho a oportunidade Eu agradeço a vocês Porque sem vocês O nosso município não estaria aonde está Somos um município pequeno Somos um município de trabalhadores Mas nós somos um município muito abençoado por Deus Então esse é o primeiro recado O segundo recado é o seguinte Eu só estou um pouco preocupado Porque eu fui ali perto daquela árvore E tem muito ovo ali Muita caixa de ovo Olha gente Vocês vão começar a fazer exame aí Para ver o colesterol Tá bom? Vocês não brincam com a saúde não Vocês vão fazer o exame aí A cada seis meses Porque nós queremos vocês sempre muito bem ao nosso lado Então aqui na Pomer Paz Além dos planos Além do serviço funerário Fazemos as fotos Em porcelana Porcelanato Placas Placas de alumínio Tem também bíblias Tem material em bronze Letra Tudo quanto é material Para lápide E também essa Gracinha aqui Nós temos urna Pet E também essa fotinha Também Para quem quiser Guardar para o bichinho Pomer Paz Aqui Prazer Que anda esse país Nesse estado Mostrando a cultura Pomerana Nossa Que tudo Aqui Que nós sempre Valorizamos Então parabéns a vocês Pelo trabalho E um grande abraço A todos os Pomerangos E com certeza Vamos ver Por esse Brasil A verdade Um forte abraço Um pouco de laranhas da terra E um abraço A todos vocês A gente Vamos aí Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Nós estamos muito felizes Estarmos com vocês Nós sabemos Que é mais tarde Que hoje Vocês já vieram Trabalhando o meio E o meio De março Toda vida A visão Que é a vida De coração Eu ganhei doutinho Eu achei muito bonito Você Quem sabe quantos que foram feitos? Deu mil Dois 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 mil E a gente agradece a cada um que participou do projeto, da oficineira, que tem gravado na cena, da coluna, na cidade, 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 na cidade. Mais comigo, dois mil anos, né? Nós só da oficineira que participou do projeto. Nós temos também as crianças, os serviços de convivência, as famílias e acompanhamento do país. A gente agradece a todo mundo que participou. E a nossa árvore ficou linda! Muito bem, vocês podem olhar para aquilo ali, a hora que vocês verem alguém postando na internet, que vai ter muita foto, vocês vão poder pensar, eu ajudei, e isso é muito bom, e nós estamos muito felizes com esse momento, e agora, né, Cris, a gente vai para lá, a Cris vai falar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai para lá, e depois para as nossas apresentações, obrigada, gente. O Kalim Preta aí, fala por Marana aí, é tocador de concertina aqui, de Laranja Terra, e ajuda aí, participante ativo da terceira idade. Eu vou te ajudar, vem aqui, sobe agora, sumiu, ajudou isso aí, olha só, eu não consigo subir, Eu ajudo as senhoras, não consegue mesmo? Então aguarda aí Mala gente... Mala gente... Onde está o marco? Meu Deus do céu. É um bom. Já tô feliz. É um bom. Dá pra figurar. Dá pra figurar muito. É. 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 Falei com ele. É. É. Um gesto simbólico de término da árvore Todos são convidados a trazer um ou dois ovos a mais para pendurar Já estavam vários pendurados, são 2.300 e pouco, foi registrado ali E esse carinho que a Prefeitura de Laranja da Terra tem com os idosos O pessoal da melhor idade, como se diz Com uma alegria eles estão ali pendurando cada um a sua lembrança do trabalho Na verdade feito pelas mãos deles, que legal Parabéns aí a todos Vamos falar aqui no meio Importante esse gesto de deixar o pessoal pendurar o ovo que prepararam Sem dúvida, isso é uma tradição no meio dos pulmeranos da região Então esse ano nós decidimos, a Prefeitura Municipal juntamente com a Assistência Social, a Secretaria Fazer esse trabalho O interessante, Arthur, é que eles prepararam, eles mesmos Eles mesmos prepararam os grupos da terceira idade, igual você já pode mostrar aí E bonito, então assim, a gente tem que parabenizar essa turma de idosos aqui de Laranja da Terra Aqui é nota mil Parabéns a vocês aí pelo trabalho do incentivo Muito obrigado, meu irmão Você sabe como isso é importante, como eles acham importante isso? Sem dúvida, estão todos felizes aqui Pendure lá Vou lá, vou lá Feita a sua parte aí Feita a minha parte Ah, que legal, valeu Prefeito Muito bonito, parabéns É isso aí É isso aí Pessoal, quando encerrar, não tem apresentação ainda, né? Depois vocês querem chegar em casa mais cedo, para dar uma namorada, então tem que ir Isso que é uma foto, é isso aí Tudo bom? Tudo bom? Eu te goto Pelo pra quem Seu barro e emitem E's Que sim Só bem Atacidado Virei sobre doce Por um vacenoura E apicle Oi People Pulo pra frente Pulo pro Meu glúcia Pulo atrás E томi Tambalhando Á opportunity Esses Minha Uma Senhora P inject Balk Tudo Meu brand E annen Era que eu fiquei barrigudo, com os olhos bebeiros Eu tranquilo, me faço de cheiro, eu sou doer Com muita chuta, por eu sou brilhoso Por uma cintura, só fique mais doce Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás Com muita chuta, só fique mais doce Com muita chuta, só fique mais doce Eu não errei, eu fiquei barrigudo Aeeeeeeeee, parabéns O que vocês já sabem da minha família... A gente pode fazer o trabalho de grafes... A gente pode fazer o trabalho da Gréfen... A gente pode fazer o trabalho da Puzela... E tudo isso é muito importante para a gente. Vaya, provo que você é bem, eu tenho uma pequena loja que você não vai vender... Você tem uma pequena loja que você tem de comprar... Você tem que estar aqui no lugar. Vaya, provo que você é bem, vaya, eu tenho uma boa boa. Eu tenho uma boa informação... Eu tenho um negócio que você tem de abrir... Com o computador, segurança, câmera... Tudo isso é bem... O que você tem aqui no Uniposto, é o Anderson Schulz, é o Fênix Informática, Fênix Tecnologia. Liga Vitória Corretora de Seguros, isso é muito bom, obrigado. Liga Vitória Corretora de Seguros, isso é muito bom, então você tem o seguro em toda a Brasília. Seguro para tudo o que você faz, você tem o seguro. Liga Vitória Corretora de Seguros, isso é muito bom, então você tem o seu trabalho, 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 então você tem o seu trabalho. Liga Vitória Corretora Liga Vitória Corretora de Seguros, isso é muito bom, então você tem o seu trabalho, 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 então você tem o seu trabalho. Liga Vitória Corretora de Seguros, isso é muito bom, então você tem o seu trabalho, então você tem o seu trabalho, então você tem o seu trabalho. Liga Vitória Corretora de Seguros, isso é muito bom, então você tem o seu trabalho, então você tem o seu trabalho, então você tem o seu trabalho. Liga Vitória Corretora de Seguros, isso é muito bom, então você tem o seu trabalho, 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 então você Já pique! Isso aí! E que me ri! A gente trabalhou... ... ... ... ... ... ... ... Então, a gente trabalhou nos grupos... ... 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 E a borboleta, ela também, ela se transforma. Primeira, ela é o quê? Azul. É, ela é uma azul, né? Ela é uma azul, né? E ela se transforma na borboleta. E a partir dali, então, a borboleta tem uma vida nova. O bacto também é assim. A gente tem uma vida nova. A gente também trabalhou esse tipo de borboleta. Então, gestos, pra quem já esqueceu, não? Direitos, dois meses. Mão esquerda, dois meses. Depois, a sua mão, dois meses. Na vez, ela sentada. Depois, vai o pé. Opa, vou tomar chupro. Vai, vai, o pé. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. A CIDADE NO BRASIL 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 PASCHA! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL